Música Saudações amigo do Enguarda Muito bem Aqui no programa nós falamos de diversas modalidades viu Também diversos tipos de lutas Pessoal que acompanha o programa viu Pode provar muito bem isso né Comprovar bem isso ao longo desses Desses dois anos aí de duas temporadas do Enguarda Várias modalidades aqui Mas hoje vamos tratar de uma estreia aqui no Enguarda Nunca falamos de futebol de salão hein Nunca tratamos dessa modalidade que é uma das mais praticadas do mundo todo Até hoje eu não sei como, porquê, qual motivo, razão e consequência Que não é uma modalidade olímpica Mas o futsal é realmente algo extraordinário em todo o mundo E nunca falamos de futsal aqui no Enguarda E hoje o assunto com uma pessoa que é Eu posso dizer que é uma personalidade da bola pesada Das quatro linhas da bola pesada Tem muita história na região Eu costumo chamá-lo de eterno presidente Porque quando a gente fala no Antônio Carlos Busato Não tem como não associá-lo à Liga Osasquense de futebol de salão Ainda que ele esteja já há algum tempo ausente dela Bem-vindo aqui ao Enguarda Busato Muito obrigado pela presença, viu? Obrigado você, Márcio Silvio É uma satisfação imensa estar aqui nessa tarde com você E vamos aí falar um pouco do nosso glorioso futsal da cidade de Osasco Que hoje infelizmente está entristecido em função de algumas coisas que aconteceram nos bastidores E que dificultaram, estão dificultando a trajetória do nosso futebol de salão Ele que foi fortíssimo na cidade de Osasco Nas décadas de 90, na década de 2000, até 2009 mais ou menos Eu acho que nós tínhamos ainda algo do futebol de salão, do futsal na nossa cidade Vamos lá, tu lembro Desculpa falar, você falando da história do futsal Nós já tivemos aí campeão estadual, né? Futsal masculino Tivemos um futsal feminino também muito forte, campeão também De repente, entramos no nocaute, rapaz Então, Márcio Silvio A questão do futsal na cidade de Osasco Ela é simples de a gente comentar, né? Hoje eu vejo com bastante propriedade É questão de gerenciamento É questão de competência É questão de organização Infelizmente, os dirigentes, ou o dirigente hoje, né? Porque eram vários quando eu saí, mas hoje resume uma pessoa só, né? Infelizmente, não tem capacidade para administrar e gerenciar uma entidade forte Como a Liga Osasquias e o Futebol de Salão Infelizmente, nós vivemos momentos de ouro, momentos de glória Nós tivemos aí campeão estadual Nós tivemos o Internit, campeão estadual Nós tivemos o Muno, campeão Nós tivemos o ADC Bradesco, campeão da nossa cidade Lá no auge do Moinho Água Branca Nós tivemos o Moinho Água Branca Infelizmente, hoje, nós não temos nada, né? Nós temos competições domésticas Simples, assim Sem nenhuma divulgação Sem nada, quer dizer É como se não existisse o futebol de salão na nossa cidade E eu fico entristecido Porque quando eu deixei a entidade, eu usei uma frase Eu não esqueço até hoje dessa frase Eu desejei boa sorte aos dirigentes que se apoderaram do cargo na época, né? E desejei a eles boa sorte E disse que eu gostaria que eles fossem igual ou melhor a mim Mas não da forma como está acontecendo hoje Infelizmente, o futebol de salão hoje está no fundo do poço O Busato, pessoal, tem guarda O Busato assumiu a Liga Osasquense de Futebol de Salão Digamos, era uma entidade que funcionava, mas assim, de uma forma bem, digamos Bem amadora E ele entrou com uma presença profissional E que na época equipou com tecnologia aí para dar informação O futsal realmente era notícia Quando eu conheci o Busato, a primeira matéria que eu fiz com ele Foi no vestiário, né? Lá no quilômetro 18 Tinha um ginásio de esporte, tem um ginásio de esporte, né? No quilômetro 18 na cidade, em Osasco Lá era a sede da Liga, né? Isso, dentro do vestiário Dentro do vestiário Dentro do vestiário Quanto tempo depois ele conseguiu sede própria, junto com parceria com a prefeitura, né? Isso, correto, correto E hoje continua 1992 Mudou totalmente aí a parte de operação da Liga A gente deu uma modificada muito grande, né? A gente introduziu a informática naquela oportunidade, né? E assim, a gente evoluiu, cresceu, criou... E numa época informática era... Isso, estava começando a informática A gente conseguiu fazer todo esse trabalho aí Conseguimos introduzir as categorias menores Criamos, né? As categorias menores no futsal da nossa cidade Criamos o futsal feminino, que nós não tínhamos Introduzimos o campeonato de veterano Quer dizer, a gente fez bastante coisa, né? Além de ter dinamizado a entidade A gente procurou, assim, foi além fronteiras, né? Nós chegamos a ser a maior liga do estado de São Paulo A maior e a melhor Isso nós temos, esse título Infelizmente, hoje, ela deve ser uma das piores ligas, né? É reconhecimento, né? Da Federação Paulista, né? Nós tínhamos sempre do nosso encarço Entidades que, assim, que se semelhavam Que procuravam conhecer com a gente E evoluir com a gente A Liga de Carapicuíba, a Liga de Itapevi Naquela oportunidade, né? Hoje, na região, a Liga de Itapevi é a primeira Dentro de uma logística A Liga de Carapicuíba é a segunda E a Liga de Osasco é a terceira Você vê assim, então, assim A gente perdeu para duas que estavam atrás Você vê a evolução dessas duas Dessas duas cidades dentro do futsal, né? E a nossa foi regredindo, 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 né? Infelizmente, chegamos aonde chegamos, né? Mas tem uma coisa que é notora, né? As pessoas, os dirigentes Tinham sede pelo poder, Martinho Era uma sede Porque achava que a Liga Ela tinha rios de dinheiros, né? Que ganhava e que eu desviava dinheiro Que eu não implementava dinheiro Que eu não colocava dinheiro na entidade, né? E eles entraram Eles não conseguiram fazer nada Não conseguiram nem receber Aquilo que a gente deixou para trás Foi alvo até de processo No Ministério Público Contra eu e o prefeito Emílio na época Esse processo acabou lá na frente Sendo arquivado Por falta de prova Porque não tinha Tudo que eles falaram Não conseguiram provar Você entendeu? E, enfim, está aí A Deus dará o nosso futsal O Busato, você está tocando no assunto Essas pessoas que você disse O Busato era presidente Teve o pessoal Que movimentou-se contra Para retirar-o da presidência, né? E com denúncias aí De desvios, né? De irregularidades Correto De corrupção Dentro da Liga de Futebol De futsal O Busato acabou ficando Envolveu a família dele Houve aí um Claro que houve um trauma pessoal Não é verdade? Sim, sim, sim Mas acabou que O pessoal que entrou contra Não conseguiu Provar nada, né? Esse pessoal está onde, Busato? Infelizmente, assim, só tem um que está lá hoje Porque todos os outros, assim Eles armaram assim Uma arapuca, vamos assim dizer, né? Infelizmente, eu acabei caindo, né? O primeiro deles, infelizmente, né? Que eu achava que era o meu amigo, né? Que era o Matias Ele era uma vice-presidente E eu fiz presidente, né? E eu fiz presidente Então, logo ele registrou a ata E que ele passou a ser oficialmente o presidente, né? A primeira medida foi trocar a chave da liga Pra mim não entrar Isso foi o primeiro Só cortando o Matias Que ele fala, José Matias José Matias de Souza Filho Ele era, na época, ele tinha dirigido o Jaguaré Jaguaré, Jaguaré esporte Jaguaré, que foi um grande time aqui em Osasco Que eu ajudei na divulgação dele Você lembra disso? No marketing do Jaguaré Uma série de coisas Junto com a federação Junto com a federação Quer dizer, é um trabalho Ele apareceu na sua imagem Exatamente Apareceu na minha aba E acabou ele sendo o mentor Ou ajudou Um grupo de vários dirigentes Que eles eram sete na época, né? E, infelizmente, eles não conseguiram Eles acabaram rachando Porque eles achavam que a liga Recebia milhões de milhões de dinheiro, né? E a liga não recebia Eles recebiam mil reais Era 80 mil reais na época Foi o último convênio que a liga teve Foi em 2009 Quando eu saí de lá pra cá Foi diminuindo, diminuindo Agora nem convênio Nem convênio não tem mais a liga A liga não recebe dinheiro, né? E eles racharam entre eles, né? Porque todos eles Foram em busca de alguma coisa Todos eles vislumbravam o dinheiro Que todos queriam ganhar Que todos achavam que ali era Falar o português claro Num linguajar assim Bem pobre, né? Que queria mamar na teta, né? Desculpa É bem isso mesmo Você entendeu? E não era assim que funcionava E o dinheiro que entrava Eu investia neles Eu fazia as coisas E você é testemunha disso Você me acompanhou Vocês da imprensa, né? Acompanharam o nosso trabalho Todo ano nós fazíamos um café da tarde Nesses dias eu estava comentando Sobre essa questão, né? Da maneira como se trata a imprensa Como, sabe? Como se dá a atenção à imprensa, né? E eles acabaram se arrebentando entre eles Discutindo entre eles, né? E hoje tem apenas um dos sete Porque cada um foi para um canto Deixou Na relação com a imprensa, Buzato Se você me perguntar Quem é o presidente da Liga Osasquense hoje Eu não sei Eu não sei Realmente eu não sei Eu não gosto de falar muito não Porque não tenho Foi meu vice-presidente Achou que eu deveria fazer presidente Numa oportunidade Eu entendi que não Que eu deveria continuar A minha intenção era sair em 2010 Eu não tinha pretensão nenhuma de continuar Já tinha dito para o grupo Que se tivesse alguém que pudesse Do grupo continuar Ia continuar Se não tivesse A oposição ia ganhar Porque eu não tinha pretensão de continuar Só não precisava sair da forma que eu saí Porque não teve eleição Não teve nada Na verdade Foi uma passagem que eu fiz Uma passagem errada Que eu acreditei numa pessoa Que eu acreditei num homem Que tivesse personalidade Que tivesse palavras, né? Que era esse cidadão Uma pessoa que chorava no meu ombro Uma pessoa que comia na minha casa Junto comigo Você entendeu? Carregava nas costas Ajudava ele através da entidade Você entendeu? Mas enfim Isso faz parte do processo Entendeu? Hoje para mim já é uma coisa sacramentada Não existe nenhuma possibilidade de volta De coisa Já passou A gente já superou Vencemos todos os obstáculos E mostramos a todos os dirigentes E a todos os salonistas, né? Que realmente nós estávamos no caminho certo E nós trabalhávamos corretamente Porque além do profissionalismo Que nós implementamos dentro da entidade E eu e a Kátia Nós tínhamos paixão pelo futsal Kátia é a esposa A esposa era o buzão Então a gente fazia por paixão A gente fazia assim Melhor para eles Até na minha casa Eu era ausente na minha casa Com os meus filhos Que eu sou cobrado até hoje Porque eu vivia a semana inteira Dentro de uma entidade Sábado, domingo E eu ia para a quadra Ainda para dar o suporte Ainda para que as coisas acontecessem A Liga de Futebol A Liga Osasquense Era uma máquina, né? É Trabalhava assim Praticamente Como você acabou de dizer Semana toda Final de semana, claro Tinha jogos, né? Tinha jogos Aí vinha sempre finais, finais E a gente sempre fazia festa Final de ano Você participou do nosso concurso De Miss Futsal Tinha Miss Futsal, viu pessoal Nem guardar Realizamos Muito bacana Realizamos três edições Do Miss Futsal Fizemos campanhas sociais A campanha do alimento Nós tivemos uma das campanhas Nós recadamos sete toneladas de alimento Sete Que a gente participava E doava uma parte para o fundo E boa parte desse alimento A gente sempre doou Para entidades aidéticas Das cidades de Osasco Fizemos campanha de materiais de limpeza Fizemos o mesmo procedimento Uma parte para o fundo social A gente sempre trabalhou dessa forma E uma parte para as entidades aidéticas Da nossa cidade E tem uma situação Que eu acredito Que é sua responsabilidade Ok? Porque eu acho Que se você tivesse continuado presidente Nós teremos já O novo Ives Tafarello Reformado e atuante Viu, Busato? Porque está lá Um morto ali Um ginásio de esporte de Osasco Absolutamente abandonado E entregue, viu? É, isso entristece bastante Mas, Silvio Porque assim Foi feito um projeto Lá atrás Na época do governo Do governo Emíde Em 2005 Conseguiu-se a verba Para demolir o que estava lá E construir um outro Que era o sonho de todos nós Um polo esportivo Uma quadra 40 por 20 E o tempo foi passando Passando, passando, passando Passando Passou da primeira administração Do Emíde Para a segunda Não se conseguiu Dar sequência No processo Fez licitação Fez uma série de coisas Saiu o governo Emíde Entrou o governo Lapas Ou seja Hoje, hoje, 2017 O dinheiro volta Daqui a pouquinho Muito bem, pessoal Podem guardar Presidente falou Eu falo Presidente Porque ainda A minha ideia É o presidente eterno Da Liga Osasquense Futebol de Salão Mas Antônio Carlos Buzato É professor De educação física É cidadão Osasquense É uma figura Assim que Quando fala Tem Credibilidade Para falar Não é uma Alguém que chegou E caiu do céu Ou do nada Criou uma história Na cidade Tem Tem realmente Raiz aqui Né, Buzato? Tem, tem raiz Eu cheguei aqui Em 1972 É E por ser Cidadão Osasquense Por lei Eu me considero Realmente um Osasquense E eu defendo Muito a minha cidade E amo de paixão A cidade onde eu moro Eu defendo Porque eu gosto daqui Fico triste Com algumas coisas Que acontecem No meio esportivo Às vezes, né Mas não depende Às vezes Só da sua vontade E do seu trabalho, né Às vezes as coisas Escapam da sua mão E você não consegue, né Exato, eu quero pegar Ainda o gancho Do Ivo Estafarela Porque É assim Osasco Sempre na tua época Teve um futsal muito forte Hoje Hoje eu acredito Que se tivesse O ginásio construído Não teria justificativa Porque não temos futsal Seria um ginásio Que estaria sendo alugado Aí pra, né Possivelmente Pra confederação Pra jogos Sei lá Porque E nós Um dos nossos problemas Era a quadra com dimensão, né Uma quadra com dimensão Dimensão 40 por 20 Que é a dimensão Internacional, né FIFA, né Isso Padrão FIFA O padrão FIFA A ideia do Ivo Estafarela Fica no quilômetro Ali é Ivo Estafarela Jardim das Flores Jardim das Flores Também seria usado Também seria usado aí Para as atividades internacionais E tal Sim, sim Bom, em fevereiro deste ano Ficamos sabendo aí Que o Ministério Que o governo O Ministério do Esporte Liberou Teria liberado Teria liberado Cinco milhões Para o início Para o início das reformas Do Ivo Estafarela A promessa do prefeito Da prefeitura Seria para o início Do segundo semestre Agora Estamos em agosto, né E lançar aí Uma maquete Alguma coisa Para o Ivo Estafarela Dizendo que o dinheiro Já estava Na conta da prefeitura Mas a gente faz as perguntas A gente envia as perguntas Para os canais competentes Da prefeitura A gente não tem resposta Né, Buzata A gente não sabe O que vai acontecer Mas eu perguntaria hoje Para você De repente a prefeitura Começa a fazer o Ivo Estafarela Com padrão FIFA Para quem? Bom Nós não temos Só a modalidade de futsal Nós temos O voleibol Nós temos O handball E nós temos O basquete Até porque Marcio Se você falar Em termos De ginásio esportivo Na cidade de Osasco Você sabe Que nós temos Muito pouco ginásio De esporte Dentro da nossa cidade E isso dificulta Todo um trabalho Do alto rendimento Das modalidades Você pega lá Hoje o geodésico Hoje o geodésico É dividido em duas modalidades Quem usa lá O vôlei Desculpa O basquete Masculino E o futsal menores São os dois Que praticamente Abocanham As escolinhas Inclusive Sim As escolinhas Do basquete E do futsal E os jogos Oficiais Que são mandados lá Tanto do futsal Quanto do basquete Você pega O liberate É só o voleibol Da Nestlé Ponto Você pega Na Vila Airosa É lá Que nós podemos Mandar os jogos De handball Ponto Acabou Nós não temos Mais ginásio Deporte Para outras modalidades E para competições Nacionais E internacionais Seria o Ives Taffarello Seria o Ives Taffarello Porque na verdade O Ives não seria Só para o futsal Ele seria um poliesportivo Essa medida Desculpa Essa medida de quadra Também daria para o handball 40 por 20 É padrão FIFA É padrão mundial Quer seja para o vôlei Quer seja para o futsal Quer seja para o handball Então é um padrão Internacional Que serve para todas as modalidades Então Lógico Seria bem vindo A construção de um ginásio Ali no Ives Taffarello Mas as fontes que eu tenho É que isso não vai mais ser possível Infelizmente Eu não sei onde foi Onde aconteceu o erro Qual foi o momento do erro Por quê Mas o que se sabe É que isso está retornando Porque acho que extrapolou Pelo que eu soube Ele tem um prazo É um prazo Para você concluir a obra E naquele prazo A obra não foi concluída Nem iniciada Nem iniciada Então o que tem que fazer O dinheiro tem que retornar para a união O pior, né, Buzatti Que fica lá um prédio Sendo corroído, né Não, o Ives Taffarello Me desculpa, né, Márcio É O estado dele é lamentável É lastimável, né A quadra em si Se você pega a quadra em si Ainda você faz alguma coisa de base De escolinhas Alguma coisa Mas para competições oficiais mesmo Não dá Agora, a parte de cima Onde tem vestiário Onde tem banheiro Pelo amor de Deus Isso é uma coisa que Ela denigra a imagem De um visitante Que nós levamos lá Infelizmente E faz anos que isso vem acontecendo Buzatti Buzatti, qual a chance De você voltar a pensar em futsal Enquanto Liga os asquenses, Buzatti Ah, Márcio Isso é uma coisa Que já me foi perguntado Por dirigentes Tanto de Osasco Quanto de São Paulo O árbitro, né Eu tive agora em Paiagrante Jogos regionais Encontrei com o árbitro Da década de 90 E perguntou para mim O que está acontecendo Por que o Osasco Chegou nessa situação A gente falou algumas coisas Comentou E falou assim Poxa, mas no seu tempo Era assim, assim, assim A minha era já foi A administração minha já foi Foram praticamente 20 anos 19 anos oficiais E eu para chegar a presidente Eu galguei todos os postos Que você podia imaginar De identidade Então quando eu cheguei à presidência Em 1986 Eu cheguei sabendo Das coisas Eu não cheguei por acaso Eu cheguei sabendo Que eu tinha que administrar Uma entidade Que eu estava deixando o POP Que era o meu time do coração E que eu tinha que administrar A entidade Em 1987 Portelas Perdeu a eleição de 86 Para mim, né Foi eu e o E o E o Careca, né E em seguida A gente administrou Então assim Eu sabia Porque eu já tinha sido Diretor do departamento técnico Na época do coronel Em 82 Eu já tinha substituído O presidente Paulo Por um mês na liga E trabalhava como dirigente Também do POP Então assim Eu tinha conhecimento Era do meio Eu frequentava os bastidores Da liga E frequentava os bastidores Da federação Porque também o POP Disputava o campeonato paulista No interior, né Então você acaba Ganhando o know-how Uma experiência E um conhecimento Então quando eu cheguei À presidência Eu já cheguei Com um certo status Para ser presidente mesmo Porque eu não ia administrar O meu time Eu administrar uma entidade E aí foi A gente ficou Durante 19 anos Trabalhando Eu acho que tudo Que poderia ter sido feito Em termos de futsal Para a nossa cidade A gente fez Pode ter certeza Que se eu deixei De fazer alguma coisa Se os meus diretores Deixaram É porque fugiu Um pouco da nossa vontade Mas enquanto ali Dirigente Eu não olhava Só um time Eu olhava todos A entidade Eu sempre projetava A entidade A nível de estado E a tua pergunta Respondendo a tua pergunta De zero a dez Seria zero Porque já houve Uma pactuação Já houve uma coisa Que eu coloquei Você dá o ponto final Então assim Não tem Eu sinto Eu fico muito entristecido De ver A entidade Que eu ajudei Que tanto eu trabalhei por ela Que tanto fiz por ela Foram dias Noites Meses Anos Chegar no fundo do posto Quando ela chegou Mas infelizmente Eu não posso fazer nada Porque eles quiseram Dessa forma Os clubes também Na ocasião Quando teve eleição Optou por isso daí Então assim Estão pagando talvez Por aquilo que eles escolheram Para aquelas pessoas Que eles escolheram Para ser os dirigentes deles Mas Guzato É uma situação Porque quem também paga É o torcedor É quem gosta Da modalidade Não é verdade? Porque fica vendo Essa situação Quase que um descaso Com uma entidade Que foi Uma das forças Da Federação Paulista Eu encontrei Recentemente Agora nós fizemos Um torneio Para homenagear o Paraná O nosso Passagista O nosso glorioso Paraná Que acabou falecendo Nós fizemos em março Esse torneio Para homenageá-lo Homenageamos ele em vida E eu encontrei Alguns atletas No meu tempo Lá Perguntando Quando é que você vai votar Quando você vai votar Puxa Não é mais assim Puxa Não tem final mais Não tem mais aquelas festas Que você fazia A premiação É tudo jogado A premiação não tem qualidade E comentando Eu falei assim Olha Tudo bem Eu sinto por vocês Eu sinto pelo futsal Mas não tem mais Não tem volta Eles falam Puxa Mas acabou Não tem mais nada Que você fazia Preparava uma mesa Preparava o cerimonial Uma música Colocava Chamava Tal Hoje não tem mais nada É entregado assim De qualquer jeito O Brasil fazia grandes eventos Com a esposa dele A Cátia Mas é a maneira De você encarar É a maneira De você ver as coisas Eu acho que assim Que a gente tem que fazer Martinho As coisas Você é um profissional Eu tenho certeza Que você faz o seu trabalho Com prazer Com amor Com carinho Porque você gosta Daquilo que você faz A gente Precisa gostar Daquilo que a gente faz Então assim Ter o cargo Só por status Não adianta Como eu falei pra você E além de eu ser Presidente da Liga Eu fui três vezes Diretor do interior Da Federação Paulista Futebol do Solano Porque Eu tinha um conhecimento Com os presidentes de Liga Eles me elegiam Ele tem que ser o diretor Porque é o cara Que é esse Entendeu? Mais bem relacionado E quando eu saí da federação Por que eu saí da federação? Porque eu também não Eu já achava Que já tinha feito a minha parte Não dava pra continuar Tinha coisa Que precisava modificar E aí você começa a falar Começa a falar Não existe como você Porque o pessoal tá aí E deve continuar Do jeito que está Do jeito que está Não está bom Você não pode Ou ninguém chegou pra você Pra tentar uma consultoria Pra ver como você poderia Ajudar numa articulação Aí pra que aconteça Um novo nome Alguém aí que venha Dar uma certa esperança Aí pra modalidade Olha Ninguém me perguntou isso O que as pessoas me perguntam Com muita frequência É se eu não vou votar Se eu não tenho mais chance Se eu não penso em votar Isso não tem volta Já está sacramentado E eu e a Cato já decidimos Isso já é um assunto Bem resolvido Entre eu e ela Ele foi difícil Na oportunidade Mas hoje é uma coisa resolvida Então assim Voltar pro passado A gente não quer Talvez de uma outra forma Talvez poderia ajudar Não sei Eu não Sabe Eu gostaria muito De ajudar a minha cidade Eu fico triste Porque eu vejo Que a cada dia que passa A cada dia que passa Mas é disso que eu estou falando Busato Você é um soldado Um batalhador Em plena atividade Com potencial importante E a gente nota Que é um soldado Que está ali Capaz de ser um rambo Digamos assim No futsal Mas está encostado Quando eu falo pra você Uma provocação que eu faço Pra ver se você De alguma forma Mesmo não sendo assim No front de batalha Se consegue articular Alguma coisa Pra ver se O futsal de Osasco Volta a aparecer No cenário Porque está bem escondido Ouviu Busato Eu acho que O futsal Pra voltar no cenário Eu acho que Sem sombra de dúvida Ele precisa mudar O quadro de dirigentes Tem que sair Os quadros de dirigentes Amadores E entrar Dirigentes Que pensam mais profissionalmente Que não pensam No seu time exclusivamente Que pensam Numa entidade Como um todo Sabe Na projeção No crescimento No desenvolvimento Assim Coisas que eu fiz Na década de 90 Até hoje Está lá E não mudou E continua do mesmo jeito Então assim É precisa de uma Não sei Alguma coisa assim Que viesse assim Dar um Sei lá Um estralo Assim Falar Putz Nós precisamos pegar esse caminho Mas as pessoas Precisam pensar grande Mais As pessoas que estão lá hoje Não pensam grande Elas pensam só naquilo Que está lá Naqueles times No time deles Entendeu Que está bom Por quê? Porque não consegue Não tem pernas Não tem capacidade Não tem Profissionalismo Você entendeu? Infelizmente Se pensa grande Está aqui Alguém que pensa grande Não é sem motivo Que o Enguarda Trouxe aqui O professor Busato Com toda essa bagagem Essa história Agradeço bastante Busato Hoje você está Na Secretaria de Esportes É isso, né? Sim Estou lá Do lado Do secretário Débito Eriel Assim Como você falou Eu sou um soldado Eu sou um funcionário De carreira Eu estou lá Para trabalhar Fazendo aquilo Que me é solicitado Então assim E hoje eu não tenho Um cargo Mas eu executo Tarefas que me estão Envolvidas Que me estão passadas Então assim Estou procurando fazer A gente realizou agora Recentemente A Copa Master Agora vem a Copa Das Polícias Vem a Copa Do Super Master Nós temos O Society O Manga Que cuida Agora temos Recentemente Um de campeonato De futsal de menores Enfim A gente está lá Somando E ajudando O que eu puder ajudar A minha cidade O meu secretário A minha secretaria Que eu carrego A bandeira Eu estou lá Para colaborar Para ajudar Independente Da modalidade esportiva E se aparecer A novidade de futsal Você também vem aqui Nos avisar Não é isso? Com certeza Muito bem Eu agradeço muito Busato Foi muito Oportuno Falar com você Que esclarecer Essas ideias Toda essa história Na verdade Eu que agradeço A oportunidade Muito obrigado Eterno presidente Pessoal vem guardar Esse é o Busato O futsal Está nas veias E retornamos Saúde e paz